Falou aí, vou sair aqui, eu não quero atrapalhar vocês não. Beleza. Isso aparece cada segura na barra, na moral. O cara entrou já, o cara entrou, falou, falou, tchau pra você ver. Como eu, eu não dei um lado, se puderam olhar com a bolha deles. Eu tava ocupado, mas voltei. É que eu vou arrumar uma coisa no meu Elomance. Nossa, a geringa, esse está muito bom. Vocês estão falando, né, tipo assim, um pegou, dois pegou, três pegou. Beleza, beleza. Beleza. Ô Cyber, você tá ligado daquele jeito lá que a gente taca a granada e desce lá pra máquina? Sim, 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 conheço. Tô ligado, tô ligado. Beleza. Terceira, na terceira, terceira. Vamos lá na terceira, porque a terceira é bem possuída. Não, mas a gente prende ali com as flechas, não tem problema. O Radin deu as flechas, né? Aí quando acabar, o outro taca. Tu vai atacar a flecha primeiro ou o Sealed? Eu quero atacar a primeira flecha. Eu atacar chegando. Mas o Panda tá xingando aqui, viu? Eu tô nem recrendo. Eu sei ainda como amiga, ela é uma babaca. Eu devia ter esquina da mão pra fora. Vem, Antônio. Vai, três, dois, 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 dois. Ó, acho que eu já faz duas bombas. Olha, vai, olha. Ó, chamou, chamou, chamou atenção já. Não, vai estar na passagem. Chegando daí, você tá ali. Eu tô com o bagulho com o espalho. Tá ali. É! Tomei. Peguei o olhar de Golgorothus. Mas o pior já pegou. Escravo Esposivo! Tô chamando aonde a intenção dele? É o Antônio... Espera aí, desculpa, o Quart vai pegar, mas da onde vocês tão chamando a intenção dele? Não dá... Certo, pode rodar a gente, fica rodando a website. Fica rodando pelos mapas... O 5 pegou. Roda pelo 1... Vai! É só ele, até comigo. Eu não retira não, não é? Ai, o cara tá fazendo com isso, cara. Ah, isso foi horrível mesmo, mas dá pra fazer! Ai, ai, ai! Ah não, 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 não! Vou morrer! Não, não pegue a cabeça, pegue a cabeça! Meu Deus, ele ia morrer! Sai na resistência, corre! Manda umas granadas lá em baixo Pode ser, pode ser a diferença Ah, eu preciso terminar Vamos terminar então, vamos terminar, melhor Melhor Aí todo mundo já fechou Boa As bruxas são fáceis, mano É, o Pedrinho era, não vou nem contar Ah, só uma coisa, eu prefiro não ter que pegar a ruxa Não, o Pedrinho não tá acostumado Véi, isso daí pra mim que o pessoal fala Ah, não tô acostumado com esses saltos Isso aí é... Estética não sabe chegar Não, então Eu prefiro não ter dado, só de vez em que a gente não Ele não ui pra mim Pessoal, só uma dúvida, vocês estão chamando atenção nele Da rampa Lá na frente, né? Vai Vem cá Ah, eu tô aqui, eu esqueci, senta aqui Vai, vai, corre Vole, vole, vole Vole Vole! Ah, já chamou Vai, falou Senta, eu vou te sair, gente Aí, sai 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 Sim Pera aí galera, continua os planos dele, pera aí que eu continuo. Pera aí. Peguei, Fipe pegou. 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 Vou estourar os maquilas que são os bolinhos. Estou em algumas. Fiquei, mano. É verdade, é verdade. Ah, desculpa. Beleza, beleza. Não pode, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tô quase uma vez aí. Tá na terceira, não tá? Amigo. Não, não guarda outra bolha não. Deixa uma bolha lá pra baixo. Tô pra proteger. Pra proteger. Pra proteger. Deixa ver que o homem. Quem é que tá de perto ainda? Tá na terceira, ai, eu tô na segunda ainda, eu tô na primeira. Acho que terceira. Tava matando na quarta, não sei se é que é um socialista. Na quinta, eu já vacuna. Vem pelo lado do passado, vim. Bora lá embaixo, saca a bolha lá embaixo. Bolha, bolha! Obrigada. Tive resplendor, tranquilo! Eu tenho resplendor, tranquilo. Quem é que pegou? Quem é que pegou? Dois, onze, dez. Eu posso sair de casa. Seu de amido, seu de amido. Quatro, pegou já? Quatro, pegou. Pegou, pegou. Quatro, pegou. Quatro, pegou. Quatro, pegou. Quatro, pegou. Quatro, pegou. Cadê? Cadê? Cadê a escada? Seu perro, minha deus. Seu perro. Corre, corre, corre. Acabou, acabou, acabou. Cadê? Cadê? Calma, que eu tô chegando? Fala aí, que eu tô chegando. Eu acho que na hora que eu tirar as fotos dele, eu já morro. Mas vão lá. Tinha uma canção de luz. Morreu, porra. Aí sim. Eu vou ganhar luz, que eu já peguei. A gente já pegou. Que massa, hein? Não ganhei nada. Não ganhei nenhum. Aí foi. Aí foi o baú. Agora o baú vai. Manopla, manopla, manopla. Ah, manopla. Manopla, manopla. Manopla, manopla. Manopla. 3-3-5. Manopla. E duas manoplas 3-3-5. Eu ganhei essa ótica. Calidão. Agora, não vai ainda não. Deixa eu ver o que que eu ganhei. Deixa eu pegar a bola aqui. 3-3-4. 3-3-2. 3-3-3. Isso não. Peguei essa ótica. Se eu pegar um capacete agora no Arix, velho, eu vou ficar com os 3 bonecos 3-3-5. Aí sim, velho. Manopla. Chora, né? E aí? O que vocês estão para fazer? Deixa eu só perguntar. Já que o time é bom demais e faz de primeiro, tem que falar a verdade. É... Vamos. Fechado. Fechado. Aham. Fechou. Não, porque... Eu preciso fazer... Eu... Eu preciso... Ó... Só lembra a noção. Bom, a gente faz fácil. Ô, Yudi, tu quer então pegar a relíquia, Yudi? Quem é que vai pegar a relíquia? Peraí, quem é que vai pegar a relíquia? Se Yudi, vá lá então, Yudi. Vá lá então, Yudi. Vá lá então, Se Yudi. Não. Dá, 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 assim, tá? Dá, 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 assim. Se a gente tem que soltar o bolo aqui. Porra, a gente reviveu o cara, nem deixou esse cara. Mas só o loot, só o loot que eu consegui, que eu consegui com esse cara, digamos assim, já, já supriu a necessidade que eu tinha com o outro cara de fazer esse ativo. Se a gente nem bugou pra mim, vai.